Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da postura corporal, como que isso influencia na nossa autoestima. Vamos falar um pouquinho sobre linguagem, sobre a linguagem que o corpo fala, através da linguagem corporal, as informações que a gente está passando para as outras pessoas, para o mundo, mas também para o nosso cérebro, a mensagem que a gente está enviando e também a influência que isso tem em relação à nossa personalidade, à nossa autoestima. Bom, primeiramente eu quero que vocês observam que essa postura pode ser sentada ou de pé. Uma coluna ereta, bem encaixada, o corpo mais para frente, ele já traz uma mensagem de autoconfiança, de autoestima, eu entrando no mundo. Já uma postura mais relaxada, mais solta, mais mole, mais desanimada, vamos dizer assim, já traz uma mensagem de um mundo entrando em mim. Então, eu entrando no mundo e o mundo entrando em mim. Mas é muito mais além disso. As pessoas também, quando me vê numa postura correta, já tem uma certa mensagem, uma certa opinião a meu respeito. E se eu estou aqui, ela também vai ter aí uma mensagem mais negativa. Só que isso vai muito além. Uma coluna ereta, bem encaixada, bem posicionada, uma postura correta, isso também diminui o hormônio do estresse, o cortisol. Então, veja a importância de eu ter uma postura adequada, não só pela mensagem que eu passo para outras pessoas, mas também para a mensagem que eu passo para o meu cérebro. Então, é muito importante eu estar trabalhando na postura ereta, seja de pé, seja sentado, seja trabalhando, seja vendo TV, no celular, no computador. Estar sempre procurando estar com a postura adequada, porque isso vai influenciar totalmente no meu humor, na minha autoestima, nas minhas relações sociais. Mas, principalmente, para estar diminuindo esse hormônio do estresse, que é o cortisol, que em excesso causa muito danos à nossa saúde. Então, assim, a linguagem corporal, o nosso corpo, ele está falando o tempo todo. Seja mensagens positivas sobre nós mesmos, sobre como a gente encara a vida, a nossa percepção em relação ao todo, ao meu lugar no mundo. Ou seja, negativamente, né? Então, começar a trabalhar, ter essa autoconsciência, como o meu corpo está, como a minha coluna está, como meus músculos estão. E lá encaixar, lembrar de ficar se realinhando o tempo inteiro, porque isso é um costume, é um hábito, é um vício. Quanto mais eu me alinho, mais eu fico nessa posição correta. Quanto mais eu deixo na posição desleixada, eu tenho uma tendência maior a estar ficando nessa postura. E aí, já começa a ter alteração estrutural, alteração de músculo. Então, não é só um dano físico, é também um dano emocional, é um dano psicológico, é um dano social, né? E até mesmo hormonal, como eu já expliquei. Então, vamos estar sempre na postura correta, vamos trabalhar nisso, autoconsciência, porque o corpo, ele fala. Então, esse é o vídeo de hoje, o recadinho, a dica do vídeo de hoje. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Doutora Michele Cunha. Clica no sininho pra ficar por dentro dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!